Salve seus almeados, que nem eu, tudo bom com vocês, espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Se você é novo aqui, clique no botão se vermelho, por favor, não custa nada. Deixe seu joinha e comente qualquer coisa, deixe sugestões de vídeo com ideia, tá bom? Muitas pessoas que assistem não são inscritos, família, por favor, não custa nada, é só ir lá, clicou, dois segundinho, viu? Pô, família, o que a gente vai comer aqui hoje com essas panelas aqui? Estamos na hora de chata, né? E temos aqui essa travessa, ketchup, né, batata palha, e no título vai tá aí, né? Como vocês podem ver, fiz esse estrogonofe, é uma das comidas prediletas da minha família, que é o estrogonofe. Vamos fazer a nossa oração, pra não demorar muito, né, que eu tô com fome, barato de fome, e pra gente degustar. Senhor Deus Pai amado, permita a senhora de tanta presença, quero te agradecer, meu Deus, por tudo, que eu só posso te abençoar cada um que está aqui, e outros novos e filhos que estão por vir. Não deixe falta de alimento, meus ninguém, amém? Espero que o áudio esteja bom, a iluminação não tá 100% ainda, né, porque quebrou outra iluminação lá, porque eu trabalho com três, olha, três, com três, um aqui, um no meio, tá aqui pra equilibrar, mas é assim mesmo, tá? Ah, e se você sentindo o coração de fazer alguma doação, tem um botão assim, valeu demais, faça lá qualquer doação, que é bem-vindo, e tem meu Instagram também, tá? Então, tá que legal. Bebi água que nem veio. Bora lá. Estou troca novos. Arroz. Bem soltinho. Arroz é bom demais. Pra finalizar. Comer a batata quase toda. Ó, família. Vou ver se tá gravando. Servidos. ofender dois... Então, retaca no pal... Hum... Amém. Qual a sua comida preferida? Essa aqui é uma daminha É muito bom O que é isso? O que é isso? Vou botar mais. Isso aqui é bom demais na conta. Rizinho temperado, quentinho. Passei na manteiga. Passei na manteiga. Tão muito certo. Dizinho temperado. Passei na manteiga. Passei na manteiga. Rizinho temperado. Tem que ter ajeita muito mais. Mas o que vem aqui? É muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.